Também adorei o que nos preguntei A gente podia confundir o amor Até que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na terra vai me procurar Eu disse Vou ir pra você que eu sou um amor Porque eu tenho uma beleza Também adorei o que nos preguntei A gente podia confundir o que nos preguntei A gente podia confundir o que nos preguntei E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na terra vai me procurar Por que eu tenho amor Tem vitória no meu coração E aqui eu só ganho a buscar O tesouro de luz e poder Me tornei o que nos preguntei Eu sou um amor O tesouro de luz e poder Por que eu não posso ficar Por que eu não posso ficar Por que a dor não me passou Eu tenho medo do amor Você não pode me desistir, o cabelo me faz correr, o cabelo me faz correr, o cabelo me faz correr, o cabelo me faz correr. Você não pode me desistir, o cabelo me faz correr, 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 o cabelo me faz Os Trinitões Mas tu não pode me crucificar O papel não me faz escolher O papel não me levou pra me dar mais de ti Mas tu não pode me crucificar O papel não me faz escolher O papel não me levou pra me dar mais de ti O papel não me levou pra me dar mais de ti